Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ela está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Um dia Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu Quando rezardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que belo né Jesus nos ensinando O Pai nosso O Pai é nosso O pão é nosso Perdoa Senhor Porque nós também vamos perdoar Olha que beleza Eu lembro que uma vez uma pessoa me pediu uma oração Padre, o Senhor pode fazer uma oração aqui na minha cabeça? E eu coloquei a mão na cabeça da pessoa e rezei um Pai nosso Pai nosso está aí no céu, santificado seja o vosso nome E tal, e rezei Aí daqui a pouco a pessoa olhou para você Ah não Padre, eu quero uma oração forte Ué Gente, que oração é mais forte que o Pai nosso me diz? Que foi o próprio Jesus que nos ensinou Está pedindo para nos livrar de tentação Está pedindo para nos livrar do mal Para a gente não Gente do céu Qual que é a oração que é mais forte que o Pai nosso, pelo amor de Deus? Né A gente fica se preocupado com a força de palavras Com palavras multiplicadas Gente, o importante é a gente rezar De coração Rezar um Pai nosso bem rezado Bem meditado Falar com Deus Não importa se é de Quer dizer Claro que importa Tem que ser de manhã Tem que ser Não é A noite Antes Na hora que acorda Na hora que vai dormir Enfim, fazer a sua oração Num determinado Momento do dia Louvado seja Deus Isso é tremendo Pode ser uma oração espontânea Pode ser junto com o Pai nosso Eu gosto sempre de fazer a oração espontânea Junto com a oração da igreja Eu pego a oração da igreja Eu vou rezando o coração da igreja Daqui a pouco eu coloco também aquela que vem do meu coração Junto com a igreja É um casamento perfeito Maravilhoso Então que você possa rezar um Pai nosso Reze agora um Pai nosso Reze um Pai nosso Colocando a tua família Colocando as tuas necessidades Colocando o que você precisa para o dia de hoje Tá bom? Reze esse Pai nosso com fé Reze Reze ele saboreando Reze Reze diferente hoje Louvado seja Deus Amém 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 Amém.